Oi, pessoal! Está no ar mais um episódio do Style House Talks. Eu sou a Tatiana Moreira, arquiteta e interior designer aqui em Miami, diretamente da minha sala de reuniões. No bate-papo de hoje, vamos conversar sobre o talento brasileiro no exterior e the business of art, com duas feras brasileiras que atuam no mundo das artes aqui em Miami, a Bianca Kutait e o Felipe Hegg. Sejam bem-vindos ao Style House Talks. Muito obrigado pelo convite, a gente está muito animado de participar. O prazer é meu, tá? Eu vou fazer uma apresentação aqui de vocês, tá? Então vamos lá. A Bianca é formada em comunicação, pós-graduação em fotografia, porém está no ramo da artes desde os 16 anos de idade. Morou na Suíça e Nova York antes de vir para cá, para Miami, há quase 10 anos. E aqui fundou uma empresa de consultoria de artes e uma galeria, até entrar em 2022 para o time da Bonans, como especialista em arte contemporânea. Não é isso? Exatamente. O Felipe é formado em relações internacionais e trabalha na indústria da arte há mais de 14 anos, iniciando sua carreira como curador independente em São Paulo. Co-fundador da galeria Lume no Brasil, até 2019, quando mudou-se para Miami. Também morou em Londres e Santiago. Hoje é curador de obras independente no Brasil e Estados Unidos, através da FH Art Advisory, um boreô de arte para auxiliar clientes na compra, catalogação e gerenciamento de suas coleções. Sejam bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada. Estão quietos, vocês dois. Escutando você. Então, vamos, eu gostaria de começar um pouquinho, falando que vocês falassem um pouquinho do background de vocês, né? De como o background de vocês até aqui hoje é para a gente poder falar do talento brasileiro aqui em Miami, que tal? Maravilha. Bissa, você quiser começar? Eu sempre, eu venho de uma família onde metade da minha família é família de médico, outra metade é família de pessoas que trabalhavam com arte, trabalham com arte. Então, eu tinha dois caminhos que eu admirava muito e acho que a medicina tem que ser um dom, um amor e uma dedicação que eu não sentia isso desde criança, como meu pai sentia desde criança, sente até hoje. Então, arte para mim era uma coisa que eu olhava e eu sabia que eu queria fazer aquilo, não sabia como, mas eu me via toda metida executiva, de terninho e tal, olhando com arte. Não sabia que ia chegar onde eu cheguei, mas hoje eu tenho essa memória de criança que eu queria sentar numa sala, que eu queria ter esse tipo de trabalho e hoje eu tenho exatamente isso. Tudo bem que a minha sala tem mais 40 pessoas junto, mas era o que eu sempre quis. E você tem certeza que eu não queria ser médica? Eu tinha certeza desde o primeiro dia que eu abri o olho que eu não queria ser médica, mas eu queria querer ser médica, mas não é a realidade. E foi seguindo. E você entrou presenciando isso na sua família e como que você incorporou isso no seu dia a dia mesmo? Foi muito orgânico, desde o começo foi muito, muito orgânico e quando eu percebi que eu sabia fazer, que eu já tinha com 16 anos, que eu comecei a perceber que eu entendia, eu já tinha passado a vida inteira ouvindo meu avô, minha mãe, então eu sabia. Isso foi meio instintivo, então eu sabia mais algumas coisas por experiência do que o pessoal que estudava comigo. Então eu já gostava disso, eu tinha um a mais, porque eu tinha experiência de casa. Então foi totalmente orgânico pra mim, totalmente natural, mas com esse desejo que eu sempre tive. E quando eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de comunicação e eu sempre focada em arte, sempre pensando como que eu ia trabalhar com arte, como que eu ia evoluir aquilo que eu já sabia que era. E só essa evolução foi totalmente batalhada, foi suadinha. Eu falo orgânica, orgânica é piada. Foi batalhadésima, suadésima. Mas é orgânica porque você começou já vendo dentro de casa, né? Orgânica porque eu sabia, dentro do meu coração, acho que ia ser o mais orgânico que isso impossível. Essa parte orgânica era o que eu já sabia desde o começo que era isso que eu queria. Mas foi muito batalhado, foi não, né? É muito batalhado, é muito suado. Quem acha que, a gente até conversou disso outro dia, quem acha que trabalhar com arte é glamuroso... Não é só glamour. Não, zero. Glamour é pra quem... não é o nosso. A gente tá no backstage de tudo isso. E eu gosto desse backstage, eu gosto de estar por trás das cenas, eu gosto de ver as pessoas interagindo dentro desse mercado que é uma indústria gigante. E é uma indústria que gera muito dinheiro, gera muito emprego e tem muita coisa boa acontecendo no mundo inteiro. E você, Felipe? Você começou... Eu tive uma história um pouco parecida com a Bianca, assim, de um lado eu também vim de família de médico, mas de outro lado eu vim de uma família de uma avó, tista plástica, os filhos dela são todos, trabalham com alguma coisa relacionada à arte. E desde pequeno eu sempre tive muitos amigos artistas, é engraçado, músicos, pessoas do cinema, das artes plásticas. E eu relutei bastante, assim, pra trabalhar com arte. Então eu fui estudar relações internacionais, eu sempre gostei, mas eu achava que não era muito sério. Não tava futuro, exato, é. E daí eu fui trabalhar no mercado financeiro, trabalhei em multinacional, e um momento eu fui trabalhar com um cara que eu respeito muito, em São Paulo, chamado Ricardo Guimarães. Ele tem uma consultoria de branding chamada Timos. Ok. E lá nessa época que eu ajudava as empresas, elas resgatarem a essência delas, eu vi que eu não tava respeitando a minha essência, que era trabalhar com a arte, com o setor criativo. E daí foi nesse momento que eu comecei a fazer minhas exposições, como curador independente, também com a família em São Paulo. Paralelamente ainda. Paralelamente, fazendo um teste. Até o momento, eu tinha um grupo que era de discussão de arte, filosofia, que eu chamava um monte de gente legal. Em um desses encontros, eu reencontrei o Paulo, que é meu ex-socio na época da galeria, e a gente resolveu abrir essa galeria juntos, basicamente do dia pra noite, se jogar. E eu acho que é quando aprende mais, né? Quando a gente se joga. Então, a gente aprendeu muita coisa do zero, como a Bianca, eu tinha também um background com isso, então, conversa de família com artistas e com gente que colecionava. E muita coisa eu aprendi também na Marra, como empresário das artes, como a Bianca. Fazendo. Na Marra, é... No dia a dia é onde a gente aprende mais, né? Tem que ter a experiência, né? E como que chegou de vocês resolverem mudar pra cá e continuar trabalhando na arte, né? E trazendo a arte brasileira pra cá, é isso? Eu, quando eu vinha com meu advisory pra cá, antes de eu mudar, eu vinha com a minha sócia, e a gente atendia clientes, e a gente atendia clientes brasileiros muito, que queriam comprar coisas, porque o Brasil tem uma dificuldade, a gente pode até depois conversar um pouco mais sobre isso, elaborar mais sobre isso, mas uma dificuldade muito grande de entrar e sair obras do Brasil. Então, muitas pessoas queriam vir para os Estados Unidos ou para a Europa e comprar as obras aqui e manter aqui, porque não tinha como levar... Não tinha, não. Não tem como levar pro Brasil. Mas a dificuldade por quê? Do... É burocracia ou você tá falando do artista do talento brasileiro fora? Não, não, não. Não, não. Ao contrário. Eu vinha atender clientes brasileiros, compradores brasileiros, nada com os artistas, que vinham comprar obras durante o Art Basel. E eu atendia um, dois, três, de repente, eu comecei a perceber que eu tava indo melhor aqui em 10 dias de Art Basel do que em 365 dias no Brasil, que tem as dificuldades burocráticas e fiscais, a burocracia é burocracia fiscal, que o Brasil não consegue ultrapassar, e é uma barreira enorme isso, e a gente pode elaborar isso até falando de trazer coisas pra cá, etc. E isso, quando eu percebi que eu tinha essa facilidade aqui, eu, na época, com a minha sócia, a gente, meu, vamos abrir um bracinho disso nos Estados Unidos e ver se funciona. Aí passa, processo de visto. E foi tudo isso. Aí você veio. É, a gente falou, né, no outro dia sobre a dificuldade de trazer a arte em si, como você diz, a burocracia. E você, mas você tá aqui, aí você veio e abriu a galeria, né? Não, eu vim e abri o advisory, porque eu ainda tava no limbo de visto. Então, meu business era no Brasil, só que eu tinha um advisory aqui. Então, eu atendia através daqui, só que eu sempre recebia dinheiro no Brasil. E aí, quando meu work permit saiu, aí eu montei a galeria. E aí, isso virou... Porque aí já era uma coisa que era meio paralelo. A galeria, o advisory, né, eu acho que é um caminho muito parecido. Exato. É uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. E a galeria acabou virando a necessidade que eu tinha de um showroom, na verdade. Entendi, de mostrar as artes que você tá representando também. No meu caso, foi um pouco diferente da Bia. Aconteceu a minha mudança pra cá. Eu já tava negociando a venda da galeria que eu fundei lá atrás. E uma necessidade, não necessidade que eu sentia, mas eu tinha algo... Primeiro, eu colecionava já a arte. Segundo, amigos meus, que eram também meus clientes, me pediam ajuda. Devo comprar isso ou não devo? Mas eu, como galerista... Todo mundo pedia... Eu precisava apresentar os artistas que eu representava, né? E eu falava, nossa, mas eu queria fazer mais do que isso também. Então, eu usei essa oportunidade de vir pra cá pra abrir minha empresa de art advisory. Por que que foi Miami e não outra cidade? Forças do acaso. Na verdade, o meu marido trabalha pra uma instituição brasileira. E ele que foi transferido pra cá exatamente nessa época que eu tava negociando a venda da galeria. Ah, tá. Você veio pra cá por conta dele. Não é que você veio. Vim por conta dele. E acabou sendo ótimo, na verdade. Porque, primeiro, que eu me encantei por Miami. Segundo, que eu vi que existe muita oportunidade pra falar de arte brasileira. Exato. Arte brasileira, design. Querendo ou não... É um mercado de arte latino-americano aqui, né? É. E aqui é a porta de entrada mesmo, né? Exato. Para os brasileiros, latinos, para os mexicanos. Por isso que Miami tá tão interessante também, né? Finalmente a gente conseguiu entender isso. Muita coisa boa acontecendo, né? E Miami sendo um polo mesmo, uma referência de arte no mundo, né? Mas até essa semana agora eu encontrei com uma pessoa que até hoje ele é meu advogado. Já tem alguns anos. Ele foi o advogado que trouxe... Ele era prefeito de Miami na época. E ele trouxe Art Basel. Ele foi pra Art Basel na Suíça. E ele trouxe o modelo do MCH pra cá. O MCH é o grupo Nave Mãe que é dono do Art Basel. E eles trouxeram pra Miami para atender o público latino. A Art Basel fez 20 anos agora, não foi isso? Fez 20 anos. Teria feito 21, mas no 11 de setembro pulou um. Então não tinha. Mas eles... Quando eles trouxeram pra cá, já era com o foco pra atender o mercado latino. E clientes financeiramente preparados para fazer essas aquisições. E ele foi desbravador. Assim, ele foi... Ele era o prefeito... De ter a ideia de trazer, né? E ele foi... Assim, porque poderia ter ido pra Nova York, pra Los Angeles. Pra Los Angeles era o principal. E não veio pra Miami, que não tinha nada. Há 20 anos que não tinha absolutamente nada. Era a Panta, no metade da cidade. E eles trouxeram... Eu lembro, porque eu fui na primeira edição. Era na... Tipo, na praia. Praia. Areia. Mar. E a gente olhava e falava... Meu, o MCH veio até aqui. Eu, quando morava na Suíça, eu ia no Brasil de lá. E assim, é uma coisa super formal. Todo mundo super formal. E eu cheguei aqui, era todo mundo na praia. Tomando... Daquery. Miami Style. Então tá. Só que... Foi evoluindo, 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 evoluindo. Até um ponto que hoje, em Miami, a feira de Miami vende mais do que a feira da Suíça. Foi a gente comentou isso. Isso foi a visão desse cara, que é um avião. Hoje ele tem um escritório de advocacia de arte, focado em arte. E ele atende todo mundo. Ele atende o mercado inteiro. Como eu falei, eu fui ano passado na Arte Basel, em Basel. A primeira vez. E eu imaginava ser bem maior. Porque eu sabia que aqui era uma edição da original. E vivendo, né? Eu tô aqui, moro aqui há muitos anos. Vendo acontecer e crescer cada vez mais a Arte Basel. Então, aqui é gigante comparado com lá. É muito parecido, sim. Mas eu achei até estruturalmente menor do que a daqui. Não, não é. A estruturalmente lá é maior. Lá eles têm, acho que, 400 galerias. E daqui tem 250. Mas só na Arte Basel mesmo? Ou a Arte Basel? Não, não. Só a Arte Basel. Eu tô falando só MCA. É, mas eu tô falando no geral, né? Porque Miami, no agora, não é mais só no 2016. Mas isso não tem a ver. Mas não tem a ver com... Não tem a ver. Eu até sempre faço um esqueminha. Que eu sempre explico pras pessoas. Meu esqueminha básico. Eu acho que a gente até já mostrei, né? Os circuitos de feiras são os circuitos que regulam o que tá acontecendo. Os leilões são os termômetros, né? Do mercado. E os circuitos de feiras são as precificadoras. Então, a Arte Basel é um circuito. Os circuitos, então, existem para poder... Que novas galerias apareçam dentro dessas feiras satélites. Então, porque as galerias não vivem só... Isso, acho que o Fê até pode elaborar um pouco mais, assim, mas, né? Que as galerias não vivem só da venda do dia-a-dia do passante que vai lá, do pedestre que vai, olha no quadro... Ah, peraí, vou comprar pra minha casa. Comida muito, assim, com a minha casa. Então, não é. Existe... As feiras servem, na verdade, pra... É sim relacionamento. Eu acho que é muito bacana. É que tomou uma proporção absurda. Absurda. Dos últimos, sei lá, 10 anos pra cá, tomou uma proporção. As feiras tomaram proporções ridículas. Começaram a abrir feiras em todos os lugares e, assim, eu posso falar como ex-galerista. A gente ficava estressado, porque quando você vai ver... Você tinha uma feira por mês. Uma pra outra. Você não quer perder, né? Mas não dá. E, assim, a estrutura das galerias, normalmente, no mundo, são estruturas pequenas. São operações que movem bastante dinheiro, mas, assim, tem oito pessoas dentro de uma galeria. E é uma galeria já estabelecida, entendeu? Tirando aquelas blueprints que a gente chama, que são essas quase que indústrias. As galerias normais têm até oito pessoas. Imagina só você ter que mandar três pessoas pra cada um desses lugares. Hotel, comida... A operação é muito custosa. Então, com o tempo, a gente começou a entender que valia mais a pena estar nas cidades certas, né? Entendi. Então, muita gente fala, ah, sobre Miami. E, realmente, Miami virou um polo, né? Isso. Mas a arte não funciona em qualquer lugar. A arte tem que ter um lugar com muita circulação e com muito dinheiro. A gente que sai de São Paulo, a gente sai mal acostumado. Porque é uma cidade rica. Entendi. Porque tem tudo. Tem tudo. É uma Nova York. E tem tudo ao mesmo tempo. É. Então, lá funciona muito. Acho que Los Angeles é uma cidade rica. Mas é um pouco isolada pra lá. E qual foi a visão dele, né? A gente nunca vai saber. Tudo bem. Não, a gente já sabe sim, porque existem livros e comunicações. O gateway aqui, né? Tem muita gente. É uma entrada e saída das coisas. É muito bem localizada a Miami. Isso. A visão dele... Eu conversei isso com ele quando eu virei cliente dele. Eu conversei isso com ele. Perguntei, gente, mas da onde que você teve a ideia de vir pra cá? Por poder vir pra Nova York? Não precisa ir pra Los Angeles, que é longe. Ah, mas ele era meio, né? Daqui da cidade. Ele tinha mais controle. Mas ele já... Ele poderia ter usado isso como em Paris, por exemplo. Eles fizeram uma edição de Art Basel em Paris pra ver como é que funcionava. Fizeram uma em Buenos Aires, que foi um desastre. E aí fizeram agora em Paris. Paris foi o quê? Então, eles fazem umas edições pequenas. Mas a ideia deles nunca foi fazer uma edição em Miami. A ideia deles já foi pra vir ficar e apavorar todo mundo. E foi dito e feito. Hoje, não tem... Nada rende mais do que a Art Basel em Miami. Nada. No mercado inteiro. Exatamente. E maravilhoso, né? Que então a Art Basel... O mercado de arte ajudou a fazer Miami crescer. Justamente com a indústria do design, do real estate, de todos esses prédios maravilhosos que estão aí. É o mesmo cliente. É o mesmo cliente. Exato, é o mesmo cliente. É isso que eu tô falando. É por isso que a feira aqui, quando você falou que a feira na Art Basel, em Basel, é maior. Mas quando eu quis falar, no geral. Porque eu, como designer e arquiteto, a Art Basel, é um momento importante pra mim. Não necessariamente só pela arte. Porque todo o mundo do design, de arquitetura, interior design, também, hoje em dia, foca nessa época do ano pra lançar os seus produtos, trazer pra cá. Porque o cliente, aquele cliente rico que vem pra cá nesse período, compra o apartamento, compra a arte, compra o móvel, compra o projeto, né? Tudo ao mesmo tempo. E a vantagem também é que aqui é o mercado latino. Sim. E aqui, onde que o brasileiro fica nisso? Então, desculpa, só uma curiosidade. Em Basel, não tem mercado de luxo fora a feira. Porque é uma cidade de indústrias farmacêuticas. Então, todo mundo que mora em Basel durante o ano, então é completamente o oposto daqui. Então, eles são pessoas que estão trabalhando na indústria farmacêutica. Todo mundo que mora lá, 80% da cidade, é o pessoal que trabalha na Novartis, na Pfizer, etc. Que não é o caso daqui, né? Que é exatamente o oposto daqui. Então, quando vieram pra cá, eles já vieram assim, foi muito, tipo, eu acho que foi muito macho os caras terem apostado aqui. Eu achei que foi muito sábio, na verdade, porque tem muito a ver com a cultura, né? Na Europa, eu fiz bastante feira lá. Óbvio que existem palácios, mas as pessoas, em geral, se vai pra Paris, elas vivem em 50 metros quadrados. Não tem espaço pra obra de arte. E eles vivem com o dinheiro mais contado. Essa é a verdade. Mesmo quem tem dinheiro, existe uma classe média muito maior, né? E aqui nos Estados Unidos, é tudo novo, fresco. Então, é por isso que tem prédio nascendo em todo lugar. Pé direito alto, parede. Parede pra todo lugar. E uma mentalidade de consumo, que é... A mentalidade capitalista. É, ultra capitalista. Mas eu não sei quem é outro país tem isso. Não, e latina também. Vamos lá. O cliente latino, ele se preocupa muito mais de fazer um projeto, de ter uma casa linda. Até o de classe média. Muito mais do que o cliente europeu e americano. O latino, ele tem muita vaidade, né? Então, ele contrata, mesmo fazendo esforço, contrata o arquiteto, ele quer ter uma arte boa, ele quer ter aquela casa, um ambiente bonito muito mais. Então, o mercado aqui é muito maior. Eu acho que o latino gosta de ser cuidado. Eu acho que tem essa coisa. Eu acho que ele gosta de ser cuidado e ele gosta de convidar os amigos pra casa. Exato. É a felicidade do latino, de receber, de ter um lugar bonito pra mostrar e tudo isso. E vocês, como brasileiros, vocês, os clientes de vocês eram brasileiros? Os artistas que vocês representavam brasileiros? E o talento brasileiro hoje? Bom, eu, assim, na minha época de galerista, tinha artistas brasileiros e artistas internacionais. Hoje em dia, que eu não represento mais artista nenhum, mas represento os meus clientes, os meus clientes são de todo lugar. Miami trouxe muita gente nova na minha vida, americanos super legais, mudados da Califórnia pra Miami, de Nova York pra Miami, e pessoas daqui de Miami também. Tem um outro cliente mexicano, colombiano, e bastante cliente brasileiro também, que tem uma segunda casa aqui ou se mudou pra cá. É, a maioria das pessoas é a segunda casa aqui de férias. E esse é o cliente que quer comprar arte, ele tem preferência de artista, nacionalidade ou não? Eu acho que vai ser interessante escutar a opinião da Bia também pra isso, mas varia muito. Tem gente que quer realmente montar uma coleção, aproveita o gancho de Miami, fala, eu quero uma coleção de arte latino-americana, e quero aprender sobre arte latino-americana. Tem aquele cliente que quer o que todo mundo tem, tem o cliente que quer reproduções, porque a casa é uma casa secundária ou terciária na vida deles. Então tem um pouco de tudo. E Miami tem essa... Não, acho que em todos os lugares tem de tudo. Em São Paulo a gente vê muita coisa de tudo. Em Nova York, o meu escritório hoje é em Nova York. E eu vejo que tem absolutamente de tudo. Tudo, 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 tudo. Eu fui pra Suíça agora, no escritório da Suíça, eu passei um mês atendendo lá, e eu imaginei que fosse ser muito mais... Achei que fosse... Eu não sabia. Eu cheguei meio sem saber. De repente eu comecei a atender a galera, assim, lá, os clientes. Achei que ia ser muito mais fechado. E não era. Era bem, assim, um pouco de tudo. E a arte brasileira no exterior? Do Brasil, aqui em Miami. Qual a relevância dessa arte? Olha, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso. É interessante, né? Porque o Brasil é um país gigantesco. E de novo, a gente sai um pouco mimado. Porque a gente vem de São Paulo, que é uma cidade muito poderosa. E quando eu, pelo menos, cheguei aqui em Miami, eu esperava ver mais a arte brasileira. Pelo tamanho do Brasil, pela riqueza do Brasil. Mas o que eu senti... Mais valorizado, né? E por estar aqui também, né? É que não importa o tamanho do Brasil. As pessoas, muitas sabem que a Bienal de São Paulo é a segunda mais importante do mundo. Mas, em termos do que você vê em museus, o peso do Brasil é o mesmo peso que o México, do que a da Colômbia, do Panamá. Existe um outro artista que a gente viu nesses últimos tempos em museus importantes aqui. Mas não é que a gente é mais importante do que qualquer outro país latino-americano, entendeu? Entendi. E poderia ser, eu acho que existe essa... Existe esse nicho cultural muito maior pra nós e pro México. Isso eu falo até em relação a clientes. Os clientes latinos, a gente divide, pelo menos dentro do leilão, a gente divide assim. Brasil e México e o resto da América Latina. Então existe uma divisão bem clara. Ali Brasil e México é um grupo e o resto do país latino é outro grupo. Todos. Certo. E isso é uma coisa que a gente... Assim, como comprador, tá? Agora, como artistas, a gente vê... Eu acho que a gente vê pouco, né? Porque existem pessoas com muito talento e muita exposição cultural. Eu acho que essa é a palavra-chave de tudo na minha interpretação. Então, sei lá, dentro dos leilões, que são os termômetros, né? A gente vê muito, assim, Ligia Clark, Ligia Papi, Helio de Sica, os mesmos que de sempre. E aí, quando aparece um novo, agora a gente acabou de ter uma... Em novembro, a gente teve uma obra gigante da Adriana Varejão no nosso leilão e foi um sucesso. No dia seguinte, eu encontrei com ela lá. E por que isso não está sendo bem representado? Não, por causa das dificuldades tributárias. Exato. Não entra e sai. O Brasil, e eu falo também com um pouco de propriedade, porque eu estou envolvida onde o irmão trabalha com... Eu sou brasileira. Ele é especializado em transporte de arte e ele fala, Tatiana, é muito difícil, é uma burocracia, tanto que as pessoas desistem. Desistem. E isso vale mais a pena para muita gente manter as coisas que compram em storage aqui. Isso. E depois revende. E depois você guarda. É um investimento, mas para levar... Sinceramente, quem fala que não compra por investimento. Ou você compra o que você ama, ou você compra o que você está investindo. E geralmente as duas coisas eu não tenho. Porque ninguém está picando dinheiro. Assim. Tati, eu... Assim, desde a pandemia, muitos brasileiros também saíram daqui, né? Aproveitaram esse dólar alto. E a valorização de Miami, né? Que todo mundo resolveu mudar para Miami. Os preços dos imóveis subiram muito. Muito. Eles resolveram botar o dinheiro no bolso, né? E, assim, o que aconteceu e acontece até hoje. Gente falando, Felipe, estou vendendo a minha casa, mas eu vou deixar as obras já para você me ajudar. Sério? A vender essas obras já. Sim, que não vão mandar de volta para o Brasil. Não dá. Não dá para mandar. Estou vendendo e eu quero vender as minhas obras. Entendi. É. Porque não dá. Não dá para mandar para o Brasil. Eu vou usar esse exemplo da Adriana Varejão, da obra dela que estava no nosso leilão. A gente tinha vários clientes que estavam bidando pela obra. e o cliente que não... O Underbitter, que é o que não comprou, ele era brasileiro e ele, no telefone comigo, ele, assim, bom, então tá. Então, vou deixar a obra aí, tá? Em Nova York. Você já ajeita para mim. Então, eu estava com ele no telefone, tipo, anotando toda a parte da onde que o transporte. E, assim, eu estou falando de uma obra também na tua parede. Então, não era uma coisinha que você pega e guarda. Tem que ter um transporte. É super complexo. E, no final, ele acabou não comprando por causa do encargo tributário. E aí foi para uma coleção em Londres maravilhosa. Que tristeza. É um país tão grande. Mas a gente brasileira sabe o tanto de burocracia que existe para tudo no Brasil. Não é só para entrar com várias coisas, vários itens. Existe um encargo tributário muito grande. Muito. Mas isso é irreal. Isso é irreal. Para tudo. Para tudo. Você vai comprar um cotonete, o cotonete é mais caro, porque senão você não vai, você vai infringir. É muito palhaçado. E tem diferença agora, Bianca, na forma que você trabalha na empresa que você está trabalhando hoje, que é uma mega empresa, como você disse, a terceira maior do mundo, do que fazer em small scale, na escala menor, que você fazia na sua própria galeria. Cara, é totalmente diferente. hoje eu respondo para uma empresa britânica com sede nos Estados Unidos. Meu escritório é Nova York e eu fico baseada em Miami. Então, é meio que o samba do crioulo louco nesse sentido. E a diferença é que eu tenho que entender a logística financeira, tributária e a realidade de cada um que vai vir. Tanto do cara que vai me consignar as obras para o cara que vai comprar e o que ele vai fazer depois com aquilo. Eu tenho muito cliente brasileiro, mas eu tenho muito cliente mexicano. Inclusive, eu acabei de vir na Zona Maco. Meu, eu fiquei impressionada. É maravilhosa. Impressionada. Caiu meu queixo que eu no chão tive que buscar. Ela estava falando para mim que lá no México estava... É, eu te contei a história, sabe quem estava lá? E ele estava lá, o Sean Kelly e ele estava lá. Eu não acreditei. Sean Kelly é um dos maiores galeristas do mundo. Ele estava ele lá falando, olá, boas tardes. Eu voltei recentemente do México também, eu não pude ir na Zona Maco. Cara, eu fico apaixonado. Mas eu voltei, sei lá, há umas três semanas e é impressionante aquela cidade. Impressionante. É uma cidade muito rica. Faz muito tempo que eu não vou lá. Muito sofisticada. Muito sofisticada. Em termos de arquitetura, Lutado de arte. É, eu tenho alguns clínicos mexicanos e eles têm muito bom gosto. Eles querem as coisas boas. É, exatamente. Mas sabe qual que é a diferença no quesito arte? Em São Paulo, a gente tem o SP Arte, no Rio tem o Arte Rio, que é ótimo. Então, são as duas, essas feiras são as facilitadoras da entrada e saída de arte para o Brasil. Fora isso, não dá para brincar. Não dá. O Tico Tec não se fala. No México, você passa o ano inteiro comprando coisa e não tem problema nenhum. Tributário fiscal, é tudo legalizado, tudo bonitinho, tudo organizado, porque aí funciona a economia para eles. Então, no Brasil, é uma pena, porque em vez de você estar incentivando e gerando mais dinheiro, então os caras querem o imposto de três, em vez de poder usar a venda de 300 com o imposto menor. Muito menor. Não dá, não dá para levar a sério. Então, isso é uma coisa que a gente acaba vendo muita coisa que deixa, passa batido, porque não vai conseguir evoluir, não vai conseguir passar. E tem muita gente muito boa. Muito boa. Mas eu acho que, pegando o gancho de Miami, que é a cidade que estamos vivendo hoje e falando da arte aqui, existem várias formas de trazer os artistas para cá. Acho que nós dois, a Bianca como ex-galerista em Miami e eu como arte de baixo, a gente lançou muitos artistas aqui, fez exposições com essas pessoas e eu até hoje, eu fico entre Miami e Nova York apresentando o trabalho desses artistas para galeristas ou para curadores ou para os seus clientes. Então, a gente tem feito um trabalho. E tem tido sucesso? Sim, direto, tanto em Miami quanto em Nova York, eu pelo menos consegui algumas representações legais para artistas. Então, a gente faz esse trabalho porque merece, porque tem artistas muito bons. Em todo lugar do Brasil, não necessariamente só São Paulo. Em todo lugar do Brasil. Em todo. Você se surpreenderia com as coisas? parte do seu trabalho é você estar garimpando, fazendo a curadoria desses artistas brasileiros para tentar apresentar aqui, trazer? Sim, também. Eu apresento eles em exposições curadas por mim, mas quando eu sinto que existe uma sinergia entre aquele artista e aquela galeria, eu faço a apresentação. Entendi. E hoje em dia, o cliente de vocês é um mega cliente, aquele que já tem uma coleção ou vocês assistem. O que você, qual o hint? o que você poderia dizer para aquela pessoa que está querendo começar? Vai para o leilão. Vai para o leilão, ajudo. Sério? Sério, porque o leilão são as oportunidades. Eu acho que assim, cada um tem uma metodologia e uma forma de entrar no mundo das artes. Eu acho que é sempre legal conversar com alguém que tem experiência. É lógico. É legal saber a opinião da Bianca, é legal saber a opinião do Felipe, é legal saber a opinião de um galerista. Tem que querer se informar um pouquinho. se informar e se apaixonar pela arte, não é, Bianca? Eu acho que social media hoje, as mídias sociais ajudam muito. Você pode pesquisar o artista. Você gosta de um artista? Vai lá, pesquisa, vê o que ele faz, vê onde estão as coisas dele, quais são as influências. Sei lá, eu fui para... Eu estava no México, agora eu fui numa feira. A feira paralela da Zona Marco é a Material. E é das melhores feiras que eu já fui na minha vida. E um dos estandes era uma exposição de um cara só, que é aquele Carlos Martial. que o cara, ele é cubano e ele tem, ele se machuca, ele se pendura com a pele dele, sangra. Eu já tinha visto ele aqui, é super forte, não são... Não é para todo mundo, né? Não, é institucional, a maioria do trabalho dele. E assim, ele tem... E estava apresentando lá um monte de vídeo e eu cheguei lá, nossa, o Carlos Martial. Aí o galerista, você conhece? Eu falei, sim, sim, eu sou especialista latina e tal. Aí ele começou a comentar e a minha amiga que estava comigo na hora falou, gente, eu nunca vi um negócio tão agressivo. Eu falei, então, mas é agressivo? Mas ele está, eles estão, olha isso, ele está vendo material, trazendo um estande, um solo boot, assim, só para o cara, só para mostrar isso. e esse, ele faz meio que de propósito para chamar a atenção. Esse cara é de onde? Cubano. Cubano. Ele agora, então, agora ele está no Brasil, o gancho que eu ia falar é isso, ele está no Brasil, em Salvador, junto com o Heráclito, está morando com o Heráclito para eles fazerem projetos juntos e tal. Então, é muito legal, o Heráclito é um super artista brasileiro que já participou de não sei quantas bienais fora do Brasil, já participou inclusive de Veneza, só que não, é difícil o trabalho dele fora do Brasil porque é um trabalho extremamente com viés religioso. Então, é muito difícil apresentar fora porque não é todo mundo que entende. Eu sou super fã do trabalho dele, mas é muito difícil. Quais são alguns nomes de artistas brasileiros reconhecidos mundialmente, assim, que ficaram até hoje? Falando do passado e depois a gente pode falar alguns mais recentes. Eu acho que, assim, os nomes mais antigos, muita gente já conhece, mas acho que é legal falar desses mais contemporâneos, sabe? A gente está falando aqui de Miami, quem que a gente viu, por exemplo, no Pérez Museum, que é o PEM também, que é um museu dedicado à arte latino-americana. Cada vez que eu vou lá, eu descubro algum artista novo, para falar a verdade, acho que a curadoria é super legal e eu adoro muito o trabalho deles. que é um dos meus lugares favoritos aqui de Miami. A curadoria é a nova brasileira. Ah! É, tem um... Exato, eu conheci ela, sim. É a Jennifer ou não? A Jennifer. Ah, eu conheço a Jennifer. É, eu não lembro o nome dela. É a Jennifer Inácio. Ela é co-curadora. Ela é super co-curadora. Ela é super legal, super estudiosa. Ela estava ontem lá no negócio. Enfim, e a última exposição individual de um brasileiro lá, aconteceu mais ou menos uns cinco anos atrás, que foi da Beatriz Milhazes. Ah, gente, eu lembro. Que foi super legal a exposição dela, mas assim, tem a Varejeu, né? Que é uma super estrela também. Tem o Gêmeos, que são super conhecidos também. O Gêmeos. O Gêmeos faz muito sucesso. Muito sucesso. No mundo todo. É um irmão que faz o transporte da arte dele. É, ele é muito bom. E ele é um cara legal. Ele é uma pessoa bacana. Ele é representado pela Eden, a galeria lá em South Beach, aqui. Agora, de outros artistas brasileiros, que eu não me lembro de outros casos. O Ernesto Neto. O Ernesto está lá na Marguilhos Collection. Tem quase que uma sala, né? Com uma instalação. Estou achando ótimo. Depois eu vou anotar todos esses nomes aqui para dar uma olhada. É, acho que... Eu acho que eles são, assim, os mais que estão... Porque, então, eu falei leilão, começa pelo leilão, porque o leilão são as oportunidades que você tem de comprar coisas que não são de preços exorbitantes. Então, as pessoas podem começar. Eu, na verdade, comecei a colecionar com o leilão. E também, aqui na Arte Basel, tem as grandes galerias, as feiras, mas tem as feiras dedicadas para os iniciantes. Então, mas é isso que eu ia falar. Isso aí é o passo, é o que o Fê falou. Vai se educando, sabe? Vai nas feiras, vai nas galerias, pergunta, vê o artista, vai conversando, sabe? Porque existe uma... E comprando de pouquinho em pouquinho e assim você vai fazendo a sua coleção. Não, e se você não quiser comprar, cara, você vê, pelo menos estuda, aprende. Eu gosto muito de ler livro. Eu adoraria, por exemplo, ter... Na minha coleção, eu adoraria ter alguma coisa do Grupo Zero. Eu não tenho condições financeiras de comprar nada do Grupo Zero. Eu tenho... Juro por Deus, eu acho que eu tenho uns 100 livros. E eu tenho... Eu amo, porque eu amo, amo de paixão. Eu adoraria ter alguma coisa assim significante do Heinz Meck, por exemplo. Então, não tem condição. É muito caro. Então... E você, Filipe, que fica entre Miami e São Paulo. A sua arte está dividida entre Miami e São Paulo? A sua coleção? Olha, eu... É engraçado, né? Eu venho de uma família meio misturada, assim, né? Então, meu pai é suíço, de família suíça. Minha mãe nasceu no Chile, mas minha família é inglesa, francesa. Eu também nasci negra. Nossa, misturado. Eu me sinto, de verdade, uma pessoa do mundo. Eu não consigo nem imaginar a minha vida só em São Paulo. Se classificando. E nem meus amigos, nem meus clientes. Exatamente. É o que mata. Exatamente. Então, eu me vejo como uma pessoa um pouco de todos os lugares e eu vejo arte em todos os lugares. Eu viajo bastante. Então, eu não tenho muito território, digamos assim, tá? Eu só queria... Acho legal que você falou isso. Porque é difícil você também... Hoje o mundo está tudo tão rápido, né? Tanta coisa bonita e tanto lugar do mundo. Não dá para você ter tudo o que você quer, mas desde que você admire e tenha, como você disse, guarde, estude para você. Eu queria só voltar um pouco na questão anterior, porque tem uma coisa que me deixa um pouco chateado. aí eu acho que, de repente, é meu sanguinho suíço que gosta de fazer as coisas à direita e um pouquinho fazer uma boa economia. Ver as barbaridades que rolam também aqui nos Estados Unidos em termos de preços. Então, a gente falou da ArtPagno no passado, que é a feira principal, existem todas essas satélites. Os preços que aplicam aqui e que pegam trouxa, porque essa é a palavra, entendeu? Como que você pode cobrar tanto por um artista que não tem um currículo? Porque existe mais ou menos uma matemática para você precificar artistas novos. Sim, existe. Não é chutando. Então, e como as pessoas chegam aqui e a cultura latina é de mostrar e de comprar, as pessoas se metem em umas furadas e gastam dinheiro alto por besteira. Então, assim, nessa hora, eu falo assim, olha, venham conversar comigo. Art Advisor, a primeira consulta é de grátis, entendeu? Você vê realmente, né, durante Art Basel, umas coisas bem ridículas, chega a ser até ridículas. É que a gente sabe. A gente sabe, a gente fala isso aqui, a gente bate o olho e sabe. Assim, com todo o respeito a alguns artistas e algumas galerias, a gente fala, isso aqui é pegar trouxa. Porque a gente sabe que aquilo lá chama a atenção rapidinho da pessoa, que ela fala, nossa, encontrei uma coisa maravilhosa. Dois meses depois, a pessoa fala, nossa, que besteira que eu fiz. Porque ela não consegue nem mais conviver com aquilo. É uma coisa que eu falei. Bom, o artista que fez isso, ele fez na intenção de pegar o trouxa mesmo. Não, não é o artista, é a galeria. O artista, a galeria, o que ele... É uma diferença brutal. Às vezes o artista nem sabe. Eu acho que o artista está produzindo. Às vezes ele está produzindo para vender, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. A estratégia sempre é da galeria. Então vamos dizer, a galeria botou lá mesmo e fez um... O artista não apita nada. É, mas é um business. Mas o artista não apita, o artista produz. Sim, eu estou falando da galeria. Estou falando que é um business de vendas e compras, né? Você colocou, ele botou o preço, veio uma pessoa e quis pagar, está honesto. Agora, o que eu sempre falo e é o que eu vou falar até para os meus clientes. A gente sai para comprar um móvel, um sofá, imagina uma arte, né? Eu tenho até um nível, tenho certo nível, até certo nível ali, eu ainda dou a opinião, eu faço uma pequena curadoria até o nível que eu sei. Depois daquilo, aí eu falo, vamos chamar um curador para ajudar na escolha. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que ele colocou para vender, a pessoa quis pagar. Mas eu vivo dizendo que, primeiro você olha, você ama, você não vai comprar de supetão, você tem que se segurar. Eu acho que essas besteiras acontecem mais nisso, no calor da emoção, né? No calor da emoção, que você amou aquela peça, você vai comprar, você nem estudou, você não falou com um especialista como vocês, e vai e pague depois, dois meses depois, se arrepende. Se arrepende, daí me liga e fala, ah, Felipe, eu quero vender. E não dá para vender. Pelo mesmo preço, nem perto, às vezes, né? A gente estava falando disso antes da gente começar aqui. Tem muita gente que fica, que quer ganhar o mesmo preço, mas não tem como. Principalmente numa cidade dessa, que é todo mundo show off, né? É, 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 é... Não, é qualquer lugar. Não, eu imagino. Não tem como. Eu tive uma associação aqui, mas o que eu escutei uma vez, eu estava vendo uma palestra sobre arte, e a pessoa palestrante, que eu não lembro o nome agora, ele falou exatamente isso. Para os iniciantes, saiam, olhem a arte, não comprem de imediato, estudem, né? Liga para o Felipe. Isso, liga para o Felipe, para pessoas... Além disso, né? De chegar em casa, você tem que ficar com aquela arte três, quatro, cinco dias na cabeça, e daqui uma semana, você ainda está pensando naquilo, é porque é para ser seu, né? Porque não, de não comprar. Então, eu aprendi isso, eu achei super legal. Eu posso contar uma história que aconteceu? Antes de eu entrar na Bonhomis, eu tinha um cliente que me pediu para eu fazer uma reavaliação dos preços da coleção dele, que é um trabalho difícil e arduoso, e quem nunca fez, não tem noção, o trampo que é absurdo, né? Porque não é... Não estou falando de uma coleção pequena, estou falando de uma coleção assim, com muita coisa. E ele estava com tudo, ele tinha tudo bem organizado, ele tem tudo organizadinho, mas os preços estavam um pouco outdated. Então, tinha que deixar tudo bonitinho. Aí, ele tinha uma obra específica e foi bem na transição que eu estava entrando na Bonhomis, eu falei, ah, ó, vem cá, já dá aqui para mim que a gente já põe aqui para vender e tal, não sei o quê. E ele acabou não aceitando porque ele queria o mesmo preço que ele tinha pago. Aí, eu ainda falei para ele, eu falei, mas deixa eu entender aqui, deixa eu ver se eu... quanto você pagou, deixa eu entender direito, porque é tudo bem, tudo claro. Não tem uma coisa... As pessoas muitas vezes me perguntam, ah, não, mas é tudo muito shady, muito assim, muito assado. Não, no leilão é tudo público, é tudo auditado, é tudo completamente público, não passa um mosquito. Aí, eu olhei o preço que ele tinha pago, eu falei, gente, ai, meu Deus, ele pagou muito acima do valor primário da peça. Aí, eu fiquei, putz, eu juro, eu fiquei com o coração na mão, porque, um, eu adoro esse cara, ele é um super, uma pessoa super bacana. E, dois, não tinha como vender pelo preço. E aí, eu falei... E o que aconteceu? Nada, ele ficou com a peça, está com a peça até hoje. Não, mas o que... como que ele comprou sem um advisor? Porque ele comprava muita coisa na época, no começo, ele comprava muita coisa impulsiva. Eu não sei também, não julgo como que foi a compra dele, ou as compras dele. Mas, essa peça específica é uma peça super importante, valiosíssima, e está na casa dele porque não tem como vender, porque ele não quer vender pelo preço real do que é. Então, e eu fiquei... Nossa, eu juro, eu fiquei tão chateada. Isso ficou na minha cabeça meses, eu tentando arrumar uma solução, a gente foi atrás, foi atrás de várias coisas, e não tem solução. Eu passei uns três meses, pelo menos, depois que eu entrei na bônus, assim, tentando ver documentação, ver uma solução, não tinha solução nenhuma. E Felipe, é isso que acontece? Tati, então, adorei sua pergunta, né? Não é o melhor exemplo do que você falou? Não, ótimo exemplo, e adorei que você falava, por que ele não consultou um advisor? Por que não existia um advisor? É uma profissão que é relativamente nova, assim, começou, acho que nem há 10 anos atrás. Com a explosão das feiras de arte no mundo, com a internet, Existe regulamentação hoje. As pessoas começaram a comprar mais arte, entendeu? E daí, entendeu-se que as pessoas precisavam de ajuda para comprar arte. Porque até 10 anos atrás, você se interessava por arte, você fala, nossa, eu conheci, vamos pegar, tipo, uma pessoa muito legal no Brasil, a Luiz Estrina, eu conheci a Luiz Estrina, ia fazer a coleção muito baseada no que a Luiz Estrina apresentava. mas o momento que você começa em feiras de arte, você fala, nossa, mas tem muito mais do que só uma galeria. se cair em uma furada, a chance é enorme, entendeu? E daí, a necessidade, a necessidade das pessoas querer, né, uma certa ajuda, e aí que nasceu a carreira. Não só para comprar, mas também, essas pessoas que compraram, se arrependeram, mudaram de gosto, a vender, as pessoas não sabem, às vezes, do caminho do leilão, não sabem, não entendem de mercado secundário, então, o Art Advisor, ele ajuda. Ele sabe o caminho, ele sabe todas as pontas. E é isso que eu entendo, né, o colecionador de arte mesmo, ele tem aquela coleção, mas não fica lá para sempre, muitos deles ficam girando, né, fica por um tempo. acho que a maioria, né? É, eu, às vezes, eu fico revoltado comigo mesmo, porque, eu falo, nossa, mas como assim, eu já não gosto mais desse trabalho, mas eu sou especialista, eu não poderia não gostar, mas acontece. Mas você gostou um tempo, e depois você quer passar para frente, é isso? Eu troco na minha casa, eu levo para o store, tiro e ponho. E é isso que eu entendi, porque, vários clientes que, que tem tanta arte, que não tem mais espaço, que fica no store, e aí fica lá um tempo, aí decidiu, decidiu, agora essa aqui está na hora de vender, vamos passar para frente, que aí vou comprar outro. Então, eu entendi que, é aquela que cansa, que nem, eu, tudo eu quero comparar com o que eu faço, né, que nem a casa, depois de 10 anos, você cansa de sofá, eu quero trocar um sofá novo, eu quero uma mesa nova, que está toda hora olhando para aquele quadro, aquele quadro, a não ser que você tenha um valor muito sentimental, com aquela peça, você fica, né, então assim, e é isso que você vem, né, você faz a catalogação das peças, e tudo, e aí está na hora de vender, vamos passar essa para frente, vamos comprar outra. E assim, só para finalizar, desculpa, no mundo da decoração, o que você consegue comprar, e revender depois por mais? Nada, né, porque depois de 5 anos, o valor da peça é zero. Então, olha só a importância, de você fazer uma compra consciente, porque assim, você vai gastar muito mais do que no design, você vai gastar muito mais do que no design, e às vezes você vai se dar muito mal. Isso, é verdade. Então, as pessoas que estão aqui para ajudar, elas querem que você se dê muito bem, entendeu? E existe um caminho. É, existe uma estratégia. Existe uma estratégia. Porque a arte é um investimento, o sofá é um investimento que você tira no seu dia a dia. Mas o sofá você usa. Então, é isso que eu estou dizendo, que você tira no seu dia a dia, é para o seu prazer, tem o valor de pegar aquilo que você está usando, no seu bem-estar da sua casa, e vai acabar, porque você usa, a arte não se acaba, ela não se estraga, ela pelo menos não deveria, né? Acontece às vezes. Bom, aí eu estou... Eu ia falar uma coisa do Felipe, eu acho que assim, existem muitos, hoje em dia tem muita gente que se, que é advisor, que se autodenomina advisor, eu acho que existe uma coisa também, que você é assim, eu também fui assim, mas eu acho que o Fê hoje é um exemplo mais, maior assim, existe uma coisa que se chama qualificação. Uma pessoa tem que ser muito qualificada, isso aqui, o que a gente faz não é chute. Não, com certeza, né Bianca? Não, e o Felipe é um extremamente qualificado, para poder falar de todas as pontas do mercado, então, vamos falar de fotografia, vamos falar de leilão, vamos falar de feira, vamos falar de, meu, jogar carta no céu, para fazer foto, ele sabe, vai ter a referência, isso, a diferença que faz isso, fora isso tudo, a qualificação, existe um segundo, um segundo fator, que eu acho absurdamente importante, é uma reputação. Vou levar você lá em casa, Felipe. Eu vou adorar. Não, é assim, e a gente estava falando antes, assim, a gente tem uma, eu e o Felipe, a gente tem uma sinergia de tudo, a gente se conhece de criança, mas a gente tem uma sinergia muito grande, porque a gente sempre pensou muito parecido, ah, então tá, legal, vamos fazer isso aqui, mas o caminho legal é esse aqui. Não dá para desvirtuar, porque depois você não consegue voltar, não consegue retroceder. Eu até, isso eu falo um pouco, até por mim, sabe, quando eu entrei na Bonnams, para mim, foi um marco na minha vida, porque eu sempre quis chegar nesse ponto na minha vida, e de repente, quando eu cheguei, eu percebi que o pessoal na minha equipe, é todo mundo extremamente qualificado, mas assim, absurdamente qualificado, e eu cheguei, e o pessoal novinho. É, e não é nem qualificação por experiência, né? Não, a experiência sou eu, a galera lá de 30 anos, meu, meu catalogador fez Fine Arts em Yale, quase 25 anos, nossa, então tá aí. Que bom, né? Não é à toa que é a terceira maior do mundo. É, mas isso, o que, não é, eles contratam, acho que todos, na verdade, as casas, você vê o currículo da galera que trabalha nisso, a galera é muito qualificada, muito. E a gente no Brasil, não só artistas, o ponto que eu ia falar, o gancho que eu queria falar, a apoteose disso tudo é assim, a gente tem muita gente muito boa no Brasil, então, tem uns artistas muito bons, mas a gente tem uma Luiz Estrina da vida, a gente tem uma Fortes Vilaça da vida, a gente tem a Mendes Wood, a gente tem galerias espetárias, a Dan Galeria, que pra mim é a top das galáxias. Em São Paulo? Em São Paulo. A Dan pra mim é a melhor, mas então, são galerias que, a Luiz é a rainha da... A Vermelha é uma galeria. A Vermelha! A Vermelha eles estavam aqui, né? Pelo amor de Deus, eles são excelentes. Sabe que o Ian foi meu chefe na Wall, quando eu comecei a trabalhar, eu era estagiária, o Ian era meu chefe. Então, são coisas que você vai vendo, as galerias crescendo, só que, então, sabe quantas brasileiras estavam no México agora, na Zona Maca? Lá do lado do Chankelly. Tava a Verve, duas, três, tinha a Bianca Bocchio, a Marli Matsumoto, com projetos pequenos. E a Verve num mega... Uma esquina, na frente da Hauser. Eu cheguei para os meninos, eu falei... Troca. Eu, meninos, parabéns para vocês. Cara, é tão difícil chegar nisso, é tão complexo chegar nisso, e existe uma coisa de resiliência, que você está lá o tempo inteiro, batalhando, 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 e não se sucumbindo às baixarias do mercado, às maluquices, porque existe em todos os mercados do mundo, mas no de arte, saravá. E nesse mundo de arte que vocês estão aí, que está super rápido, como que está hoje? E para meio que entender, what is next? Para essas galerias, para o artista, que eu acho que há dificuldade, como você falou da burocracia, de sair, mas você está fazendo essa resiliência dessas aí, que tem tanta gente boa, mas elas não chegam a ultrapassar as barreiras. Eu e a Bianca, nós gostamos de videogame e de tecnologia. Então, quando você me pergunta aqui, qual é o next? NFTs? Não, não. A digital art. Não dá para saber o next to the world, entendeu? Não só no mundo das artes, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Se vai acontecer uma guerra entre os Estados Unidos, sabe, com a Rússia, a gente não sabe. A gente consegue sentir um cheirinho de algumas tendências, entendeu? Então, a história dos NFTs meio que que aconteceram. Eu nunca acreditei muito, mas eu acho que era um outro... Eu acredito muito. Eu sei que sim. Um outro braço aí, sabe, um outro caminho. Mas com certificados. Incrível, com certificados. E acho que sim, existe espaço para isso, mas uma coisa que eu vejo, acho que a arte, ela reflete muito o que a gente está vivendo, entendeu? Então, os artistas, muitas vezes, servem de catalisadores, eles sentem o sidecast, que é aquela palavra que eu não sei se eu estou falando direitinho, mas uma coisa que a gente vê hoje em dia é o mundo agora, está podendo acontecer uma guerra, a gente vê a questão do consumismo desenfreado, a gente vê a questão da depressão, a gente vê a questão da devastação. Então, o que eu vejo que vai ser, que a gente vai ver nas exposições, o que eu acredito que a gente vai ver nas exposições daqui para frente, é a tecnologia, é o meio ambiente, é a... Global warming. A desigualdade, global warming. É. Então, é meio por ali. É uma expressão, o artista, a expressão do que ele está sentindo e fazendo e vendo, eu acho que é como você disse, reflete o que ele está vivendo, o mundo de hoje atual, é verdade. Eu acho que isso é historicamente isso, então, por isso que a arte é uma coisa que sempre vai existir, porque é a representação do que está todo mundo agora vivendo, então, daqui a cinco minutos você viu o que viveram, por isso que eu acho que eu gosto tanto do Grupo Zero, porque mostra a realidade que a gente vive hoje, só que pelos olhos deles é muito parecido e eu comecei a estudar, eu fiquei louca na época que eu comecei a entender o que que era e eu fui atrás, eu fui, viajei o mundo já atrás de exposições dos caras, eu fui em sete exposições, eu fui em Istambul, na Alemanha. E a arte também, você estudar a arte, você viver a arte, você aprende a história, você, através da arte, você aprende sobre períodos, sobre tudo. eu acabei de chegar de Dubai, eu fui no Louvre de Abu Dhabi, eu não sabia o que eu ia esperar, é bem menor do que o Louvre mesmo, mas achei super legal, entendeu, de ver, né, uma galeria tão famosa, com o nome tão grande, lá no Novo Mundo, vamos chamar assim, porque ali é uma potência, né, do que eles estão querendo trazer, mas não tem história. A potência financeira deles, ele é muito maior. Então, é isso, estou dizendo, uma potência financeira, mas que não tem história, né, é uma cidade nova e tudo, então eles estão enfrentando trazer a história para lá, através das histórias de outros países e museus. Eu nunca fui, infelizmente. Eu também não. Tenho a maior vontade de conhecer. Eu fui a primeira vez agora, fiquei surpreendida, assim, mas assim, é uma man-made city, né, é o poder do dinheiro mesmo que eles querem transformar na cidade número um do mundo. Olha, mas se está acontecendo em Miami, vai acontecer lá, porque eles têm muito mais dinheiro, entendeu, também é um hub super interessante, e eles querem, né. É, eles têm um visionary behind everything, tem um cara que tem uma visão, que é quem está construindo tudo, e tem muito poder, né, muito dinheiro, então é impressionante você ver as miniaturas dos maiores prédios do mundo, eu como arquiteta, eu fiquei, assim, maravilhada de ver os maiores arquitetos do mundo, cada prédio, prédio maior, assim, no meio do deserto. Então, assim, ainda está em construção, é uma coisa que está acontecendo, né, mas, e eles não são bestas, eles precisam, vamos botar um museu, mas fazer o museu do Abu Dhabi, quem que vai? Então, vamos trazer um nome, um gancho, Louvre. Maravilhoso. Então, mas o Louvre de Abu Dhabi foi o que comprou o Salvatore Mundi, não foi? Foi. E aí, eles usaram isso como marketing. Sei da história. É, não, e assim, hoje em dia, existem mil provas de que... Mas não estava lá, tá? Não estava lá. Não, mas está lá, mas fica na coleção de Ficar o Abu Dhabi. Não, é isso que eu não estava exposto. Não, eu não estava exposto. Não, então eu vou dar um... Vocês assistirem The Lost Leonardo, o filme. Eu assisti. Ah, é verdade, eu lembrei. Eu assisti. Jesus amado, eu entrei no cinema, eu fui no cinema com o Rubem, a gente tentou, assistiu, a hora que terminou a gente... Nossa, vamos assistir de novo? Vamos, ficamos na segunda sessão, assistimos de novo. Nem saiu, nem levantamos da cadeira. Mas é isso, como você diz, ninguém sabe o que vai acontecer em Next, mas a arte continua aí, vai continuar existindo, né? Cada vez mais, mais colecionadores. E eu vou te falar uma coisa que é muito legal, semana passada eu encontrei o Jerry Saltz, eu fui no evento do Jerry Saltz, eu encontrei com ele. Jerry Saltz... abriu a foto. É, não, putz, foi incrível. É o maior crítico de arte do mundo. O cara tem 76 anos, não, ele é o máximo, ele é absolutamente, eu sou a maior fã dele. Ele ganhou o prêmio, né? Ele ganhou o Pulitzer. Exato, eu vi. E ele, assim, ele escreve para o jornal. Então, hoje em dia, essa coisa de o que vem depois, o que vem agora, é muito difícil. Ele mesmo fala que não dá para prever, então ele gosta de, ele fala muito isso, que ele gosta de viver o hoje, para poder entender. E ele dá muita dica para o artista. E ele escreve muito livro, focado nos artistas. Isso está falando do tiozinho que ganhou o Pulitzer. Então, assim, esse foco, dele, é muito legal. E o cara é um showman. Eu fui na palestra, eu caí para trás. O cara é muito bom. Eu já conhecia ele, mas ele, ele como palestrante, foi um marco. E ele fala muito para o artista. E ele falou, aqui, ele estava focado nos artistas latinos. Eles estão falando, vocês têm um hub cultural muito maior do que todo mundo. Aproveitem. Aproveitem a cultura que vocês estão expostos, galera. Vocês são brasileiros, vocês são não sei o que. E tal. Ele usou isso. Isso é muito interessante. Eu queria falar uma coisa que, não sei se tem, mas acho que é complementar. Quando eu falei lá atrás da minha relação, da onde veio a minha relação com as artes, eu não consigo muito separar arte, os músicos do cinema. Para mim, é tudo uma expressão de arte. É muito correta. E conviver com arte é muito interessante. Porque você vai ver da onde o artista está pesquisando aquilo, por que ele está querendo falar daquele assunto. E quando você compra aquilo e coloca na sua casa, que aí é a sua área, você muda a forma de ver o mundo. Porque você está aprendendo com cada um daqueles artistas e deixando o seu espaço mais bonito e interessante. É verdade. Entendeu? E assim, eu sinto que faz muita diferença. Olha só que curioso. Ontem eu estava em uma reunião com uma cliente minha que mora em Los Angeles. Eu estou fazendo duas casas novas. Uma em Los Angeles e outra em Madrid. E ela trouxe junto uma especialista de Feng Shui. Então ela quer harmonizar a casa e ela não quer usar os elementos clássicos do Feng Shui. Tipo uma fonte ou uma cabaça dourada. Ela falou, em vez disso eu quero colocar arte. Então ela me colocou para fazer uma pesquisa. Isso é muito legal. Super interessante. Eu já tinha feito isso uma vez. E ver como as pessoas estão mais preocupadas com o bem-estar dentro de casa e juntando, linkando isso. Exatamente. Então mesmo que você não queira virar um grande colecionador e você queira só viver bem em uma casa legal, é legal você fazer o investimento. Não só investir o dinheiro, mas o tempo para aprender sobre aquilo. Porque você vai deixar a sua vida mais interessante. Eu tenho vários clientes, cada vez mais, que pedem. Que pedem. Tati, eu queria fazer... Vamos fazer o projeto, mas eu queria deixar uma ou duas paredes para a gente botar uma arte. Super legal. Não é legal isso? Super legal. Dele dizer um negócio desse. Então a gente já faz o projeto... Tem duas formas de eu fazer o projeto. Um, o cliente que chega, comprou a casa nova, vai reformar. Eu queria fazer o projeto, mas Tati, eu quero aqui na sala e colocar um espaço para uma arte legal. Aqui vamos botar uma escultura. Já me fala. Então eu faço o projeto e a arte vem depois. Ou seja, a gente vai curar a arte depois que o projeto está pronto. Ou aquele... A segunda forma, que o cliente já tem a arte. Tem aquela arte, olha, eu tenho essas peças que eu amo. E quero colocar. Exato. Eu preciso que você faça o projeto considerando isso. Então você já faz o projeto com essa visão. Isso é legal. Eu acho que os dois são legais. Eu acho que o primeiro é mais difícil ainda. Porque você... É mais difícil no final. Você vai fazer o projeto e depois a gente... Nossa, sai peinando, procurando a arte que vai dar certo no que eu fiz. É mais desafiador. É mais desafiador, é isso. Quando é a segunda opção, quando a arte já existe, é mais desafiador. Para mim, no início, peraí, eu tenho essa arte, isso é o que acontece, como que a gente vai dar atenção no lugar certo. Mas é tudo muito bom ter parte. Você especificamente, você entende também? Você tem essa... Você já foi exposta a muita coisa. Exato, porque o meu olho está lá, toda hora, vendo, vivenciando. Como você disse, a experiência. Eu não faço... Eu não sou dealer, mas eu estou sempre participando das feiras redadas do mundo. Eu vou para museu. Eu adoro o meu... Passa tempo que eu vim e perguntei a vocês o que vocês gostam de fazer. É o mesmo, como você disse. A arte não é só a arte itself. É a música. Sim, é tudo. É tudo. Eu acho... Eu me considero uma artista. Eu lembro uma vez que você foi para a feira de Milão de design. Você voltou e você sentou uma vez comigo. A gente sentou e perguntou como se você me contasse a feira de Milão, mas eu estava pirando. Olha, eu já falei isso. Eu chego da feira. Você lembra disso? Eu quero fazer tantos apartamentos. Olha, eu tenho que chegar para ter dez projetos, porque é tanta coisa. Você vem tão inspirada. Juro por Deus. Eu até pinto, assim, como você disse, eu desenho. Você tem o dom da arte. Eu gosto. É um dos meus passaprentes. E eu vivo dizendo que eu vou me dedicar mais, achar o tempo para me dedicar mais. Mas é o que eu disse. A arte se transforma. é uma das formas de mostrar a arte através do desenho, através da música, através da pintura e tudo isso. Então, do desenho, do design, do bom gosto do olho. E eu adoro ir para museu, adoro viajar, como acho que... E é cultura. Então, você vai aprendendo através disso. Não é? Eu posso... A Bianca tinha comentado lá atrás. Eu concordo. Eu acho que eu sou um fã número um, assim, de arquitetura e adoro também decoração. Mas a Bianca tinha comentado lá atrás da importância da reputação, né? De a gente ter construído carreiras em um mundo que é super nichado e a gente ter uma determinada reputação. A reputação, ela é importante também no momento que você vai comprar. Porque a gente vive no meio das artes, né? Então, a gente sabe daquelas famosas fofocas sobre os galeristas, sobre os colecionadores. E a gente... Que é importante. A gente sente as águas e fala melhor sair daqui, entendeu? Entendi. Então, eu me fiz pensar eu estava com isso na ponta da língua. Felipe, eu acho que as fofocas existem em todos os trades, todos os mercados, né? Então, por isso que é importante a gente estar com pessoas do ramo, qualificadas, que está escutando a fofoca do seu ramo. Eu estou aqui escutando a fofoca. Ai, não compra aquele sofá que aquela empresa vai escutar que está fraco. Não sei, os instaladores, acho que não vai chegar ao final. Porque não entendeu? Imagina. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com gente reliable, como fala isso. Confiança. De confiança, gente. Que a gente conhece, que vai atrás. Mas sabe o artista que dá certo? É o artista que se mantém nessa posição perante ele mesmo e continua dando certo porque ele se mantém reliable dentro do trabalho dele. Não é o cara que simplesmente tem um talento e vai lá e fica pintando todo dia. Mas é o cara que está entendendo que a produção dele é 10% e que 90% do resto é o trabalho que ele vai ter junto com a galeria, junto com os advisors, junto com todo mundo e indo pesquisar. Então, essa reputação, primeiro o artista tem com ele mesmo. Com ele mesmo. E eu sempre uso, sempre, sempre, sempre uso o Rubem Rubierbe como exemplo número um disso na minha cabeça e o Gilberto Salvador junto, para mim, é o Tico Teco ali. Eles são os maiores exemplos disso porque é o tempo inteiro. O Gilberto Salvador é uma pessoa que eu falo com ele, eu falo 10 minutos de oi, lindo, com saudade, rá, rir, rir, roda, uma risada, 80% de arte, nem que não foi para falar de trabalho, a gente fica falando de arte, conta disso, conta uma história, conta uma fofoca, conta não sei o que, mas teve Pinacoteca, abertura da Pinacoteca ontem, o Gilberto Salvador. É quando você faz o que você ama, é natural. Mas está engajado, é engajamento, é essa palavra que eu ia. É, já está dentro de você, é natural, é um assunto que você quer falar, você quer entender, você quer escutar, você quer presenciar, é isso, é arte. É arte. Eu queria só contar uma história rápida, para ajudar a entender um pouquinho mais que tipo de fofoca é essa. Então, assim, existem algumas formas, existem aquelas fofocas cabeludas que eu não quero nem falar, mas assim, só para você entender. Então, um artista que entra numa Bienal, é um artista que vai chamar a atenção, mas a gente tem que valorizar, a gente fica sabendo quem vai entrar na Bienal às vezes antes. Entendeu? Só para ter ideia, dentro de uma galeria, você começa a montar uma exposição de um artista dois ou três anos antes da exposição. Nossa! Então, as pessoas não têm ideia disso. As pessoas acham que é, como agora. É, porque ele tem que começar a produzir para aquela... Não, mesmo se já tem produção. Mesmo que já tenha produção. E a gente que viaja bastante, a gente começa a ver também as tendências de cada um dos lugares, e fala, olha, nossa, o cara acabou de fazer uma Bienal em tal país, e agora no outro país que é uma superpotência está se falando sobre o mesmo tema. A chance daquele artista ir para aquele país é muito grande. Então, você consegue, através dessas fofocas, dessa sensibilidade, também começar a indicar alguns caminhos legais para os seus clientes. e mesmo a Bianca, assim, trabalhando com o leilão, ela consegue sentir esse cheirinho. O que vai fazer sucesso nesse leilão? Entendeu? Adoro que a Bianca é minha vizinha, gente. Para quem não sabe, a gente é vizinha, amiga. Use e abuse. É, exato. E você vai dar uma passadinha lá em casa. Mas legal de saber isso. Sabe que muita gente hoje, eu já estou, eu estou na boda, nos tem oito meses, é pouco tempo, mas mesmo assim, hoje, eu recebo todos os dias, todos, todos os dias, uma média de três pessoas que me ligam por dia para me perguntar quem vai bombar no próximo. Não, sério. Todos os dias, todos. Mas não dá para dizer isso também. Não, não, não. Impossível. Eu sou a pessoa mais pentelha, correta, que eu conheço, assim, absurda pentelha. E eu, as pessoas sabem. Então, já me ligam perguntando, sabendo que não vão ter. É, porque foi isso que eu escutei. Não adianta você achar quem vai comprar aquela peça. Ah, eu vou comprar essa peça porque ela vai bombar, vai fazer muito dinheiro. Entendeu? Não existe isso. Você tem que comprar peças porque você ama, né? Porque você ama. Aí deu a sorte, sei lá, de no futuro. Não, não. Aí tem a estratégia. Não, lógico. Tem estratégia. Eu estou falando. Tem estratégia. Entendeu? Por isso que existe. Não, mas quem compra de verdade tem estratégia e tem advisor por trás, com certeza. Com certeza. Eu estou falando. Ninguém abre a cabeça. Adorei. Olha, eu, eu não sei nada de mercado financeiro. Infelizmente, assim, eu vim com o meu cérebro só um lado funcionando. O lado financeiro não... Ô, Felipe, se lhe fazer melhor, somos dois. Então, três, porque, ainda bem que a gente faz o que faz, né? Exatamente. Agora, o meu irmão, ele veio com o chip para o lado financeiro, entendeu? E sempre que eu tenho dinheiro e falo, vou investir esse dinheiro, óbvio, tem uma parte destinada à arte, outra parte que eu falo, se vira jacaré, faz isso aí, multiplica. Eu não sei. Você dá para ele, para ele. Eu dou para ele, porque não adianta você ter que contar com especialistas. Eu posso falar com a minha mãe, com a minha mãe. Olha, eu ia falar isso. Eu e eu tenho um dinheiro, o que é que eu vou investir? Em imóveis. Eu compro imóveis para reformar e fazer o flip. É o que eu sei. Eu sei que eu devia diversificar, que eu estou tentando, mas estou dando para uma pessoa fazer. Não, a arte eu também já compro. Eu já tenho algumas artes. Antes de apresentar uma parte, eu recebi. Exato. Mas eu quero dizer, a gente faz no que é confortável, no que a gente entende. A gente não é besta de tentar. Eu já fiz alguns cursinhos tentando entender, querer um pouco, mas é melhor dar para uma pessoa que entende. Exatamente. É mais prático. Vamos focar no que a gente é bom, né? Exatamente. Exatamente. Falou comigo, vamos comprar um imóvel, vamos fazer uma reforma, vamos vender, quer arte, vamos falar com o Felipe, vai para o Leilão com a Bianca, e assim a gente segue nos nossos mundos, não é isso? Exato. Mas alguma coisa que vocês gostariam de complementar aqui, que bate papo legal. Gente, a gente pode fazer vários outros. Cara, eu tenho tanto assunto para falar, eu sempre brinco, falo que eu, eu até em algum momento da minha vida, eu quero ter um filho, porque eu quero poder passar a quantidade de informação que eu tenho dentro da minha cabeça, é uma coisa tão absurda, que eu fico com pena de não poder passar para frente a quantidade de abobrinha Em breve a gente tem que ter um filho, porque tem muita informação legal, e foi por isso, não é sobre filho, mas um dos motivos que eu quis fazer o Star House Talks, de crescer, não, de crescer, é de poder ter essas conversas, de deixar gravado aí para o mundo, tanta coisa legal que eu sou exposta, que a gente tem a oportunidade, né, de estar aqui no mundão, nessas, em todas essas, essas oportunidades de feiras, viagens, do trabalho que a gente faz, de pessoas legais que a gente conhece, é sobre isso, né, to share experience, ou seja, para... Eu acho, Tati, dividir experiências. Então, mas isso, hoje, é tão importante um trabalho de um podcast, um trabalho de um grupo de pessoas que vem, que fala, que deixa registrado, porque não, não, vou só contar uma partezinha aqui, eu trabalho com isso, óbvio, que é minha grande paixão, mas eu tenho uma empresa de CBD, também, e estamos levando para o Brasil, se Deus quiser, logo mais, encargo os tributários no Brasil, mas a... É, uma novela, essa é uma novela, e a minha sócia da empresa aqui, ela é a pessoa que eu conheço que mais tem informação dentro da cabeça dela, um dia eu falei, eu chamo ela de enciclopédia, e eu falo para ela, cara, eu não entendo como é que você sabe tudo sobre tudo, se você não sabe, assim, desde três segundos, você descobre, procura, acha, sabe, não, e sabe, não é que ela não sabe, ela sabe, e ela, um dia ela sentou comigo e ela estava me contando, ela escreveu três livros sobre, não a vida dela, sobre a vida dela, mas contando as experiências que ela tem, eu li os três, eu fiz a capa de dois, mas eu li os três, um após o outro, assim, nossa, é muito inteligente a pessoa que está exposta, aí um dia, a tudo isso, a tudo isso, mas porque ela foi exposta a muita coisa, então eu falo para ela, eu falo, Flora, mano, como você consegue reter tanta informação, eu tenho que deletar alguma coisa para aprender uma coisa nova, mas não é todo mundo, e principalmente hoje, no dia de hoje, que tem tanta informação, tanta informação, que vai dar um tilt aqui na cabeça da gente, mas o importante também é saber, é selecionar, o que é que é bom, que vale a pena para a gente, no mundo que a gente vive, porque senão você fica doido, né, então para seguir bem, saudável, é selecionar uma palavra boa, isso, selecionar o que, o que, separar o que vale a pena aprender, não dá para abraçar o mundo, né gente, exato, mas nossa, essas informações todas aqui são muito boas, pode, pode assistir o podcast inteiro, gente, estou super feliz, muito obrigada o papo, podia ficar aqui mais uma hora, obrigadão, mas, sempre um prazer estar com minha amiga, Bianca, eu também, sempre amo fazer com fé, porque a gente tem uma sinergia muito boa, Bianca, eu conheço há muito tempo, você, como falei, somos vizinhas há muitos anos, você, Felipe, é um prazer lhe conhecer, cada vez mais, a gente se conheceu naquele outro evento, na verdade, eu vi vocês dois falando, e foi por isso que eu quis convidar os dois aqui hoje, a gente tem uma sinergia legal, não, e o material que vocês têm, e complementar, e complementar o material, e tem tudo a ver com o mundo que eu vivo, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês, tá, então, é isso, a gente, estamos finalizando esse talk, cheio de informações valiosas, eu espero que você tenha gostado, te vejo no próximo episódio, não esquece de deixar o seu like, aproveita e me segue nas redes sociais, estamos no YouTube, Spotify, e no Instagram, um beijão, um beijão, e até lá, um beijão, um beijão, um beijão,